Ai meu, quero sair, eu não quero ir mais! Agora, não dá mais pra descer, Thiago! Nossa, tá subindo tanto! Hum, tô sentindo um cheiro de empavorecimento! Gente, tem que ser que nem eu e o Vladerson, a gente não tem medo de nada! É ou não é, Vladerson? Aê, já vim três vezes nessa montanha, já sei de cor, certo? Gente, gente, olha a descida, olha a segura, hein! Ah meu Deus, agora eu não entendi porque chama montanha roça! A situação que eu vi com a roça! Banheiro, ô teu banheiro, agora!